Ô pai, ô pai, me dá, me dá dois reais. Pra que que você quer dois reais? Pra me comprar um doce. Ah, moleque, se vira, tem um não. Nossa. Ô mãe. Que que é? Eu posso comprar um salgadinho? E você pode parar de me encher o saco e procurar o seu irmão? Se você falar, vamos fugir, eu vou te esguelar, Miguel. Que saco é isso? Eu só queria dois reais. E eu só queria um salgadinho. Do que adianta a gente fugir? Viu só, Enzo? Não tem outra opção. E se a gente roubar? Não, Miguel, isso é errado. Sabe o que pode acontecer se a gente roubar? A gente pode... Para, Enzo. Ninguém vai perceber, ó. Quer ver? Ó, eu vou roubar esse pão. Viu só? Ninguém percebeu. Ei, moleque, você acha que eu não vi você roubar? Pô, Enzo. Droga. Não, assim, eu vou pular.